Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de ar aqui no canal onde estamos aqui com o meu personagem, o Rego, olha só o Reguinho, o Iluminado, o Rego Iluminado, a nova novela da Globo Ah mano, cê é louco véi! Bom galera, estamos aqui com a nossa skin, com a nossa nova skin, deixa eu tirar daqui, peraí E aqui pronto, bom, então é o seguinte galera, estou com fome né, estamos aqui no mapa extinção Bom, já fiz algumas coisas pessoal, já fiz algumas façanhas né, e muitas pessoas estão pedindo Metralha, volta a trazer ar aqui, farmando e tal, mano, então tá aí ó, farmando pra vocês, mostrando pra vocês um pouquinho Deixa eu colocar essa carne pra lá, essa daqui também pra lá, colocar todas as carnes pra lá, por quê? Porque eu vou deixar estragar, pra gente estar fazendo um sisteminha aí, totalmente aí de narcótico Que é o básico do básico do super básico Bom, vou comer um pouquinho aqui pessoal, porque a gente está faminto, estamos precisando repor as nossas energias E lembrando galera, pra não deixar de divulgar este vídeo para o maior número de amigos no Whatsapp Sim, cê tem um Whatsapp, vai lá, coloca o link, divulga para os amigos Que isso daí vai ajudar muito o canal do Tio Metralha, a nossa meta é 100 likes Pra gente continuar aí fazendo vídeos aí de alta qualidade pra vocês Pelo menos é o que o pessoal diz né, mas não sei se isso pode ser real Mas vamos lá pessoal, então Bom, estamos aqui próximo da terra de ninguém Aonde seria um local totalmente propício pra estar fazendo base? Sim e não Bom, por quê? Bom, isso aqui parece predador né mano, cabeça do predador Mas isso daqui é uma seiva cristalizada Que depois eu vou estar falando pra vocês pra que que serve Tá? Bom, eu estou tentando terminar de fechar a nossa base Lembrando que eu fiz uma basezinha básica aqui pra gente Está queimando alguns metais aqui já pra gente estar fazendo também Algumas outras coisas Vamos ver aqui se já dá pra mim fazer Já dá pra fazer isso daqui Bom, vamos fazer a nossa Nossa Smith Vou colocar aqui a nossa Smith Próximo A nossa amiga aqui Bom, vou colocar aqui E agora vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Estruturas, fabricação, armas, distância Dá pra mim fazer essa criança aqui com 100% de dano Dá pra fazer isso aqui Isso aqui Isso aqui que é o básico que a gente também está precisando Bom, vamos lá Vou colocar isso daqui aqui Vou deixar isso daqui Só vou pegar esses itens aqui pessoal Isso aqui eu vou colocar aqui dentro da Smith Só pra gente Só pra gente ver aqui Bom, peguei aqui Peguei aqui Pronto Bom, já estamos equipados com metal aqui pessoal Ah, metal, mas eu queria ver do início você fazendo Cara, eu resolvi estar trazendo direto daqui Pra ficar mais fácil pra gente Bom, vamos sair aqui pra fora Vou mostrar pra vocês a localização que nós estamos Estamos próximos da terra de ninguém E também estamos próximos do sistema aqui do santuário Vou mostrar pra vocês a localização deste momento Tá vendo isso aqui? Isso daqui seria bem bacana pessoal De uma forma Aonde a gente consegue estar Fazendo algumas outras coisas Mano, eu vou pegar aquela tapejara Vou pegar aquela tapejara ali Pegou, mano? Não Será que não pega a tapejara, mano? Será que não pega a tapejara, velho? Eu acho que não pega, mano Ô galera, se não pega foi mal Porque eu nunca tome a tapejara É a primeira vez que eu tô tentando, velho É sério Não adianta vir me criticar depois não, tá? Ó, mano Que isso, velho? A cobra não me atacou No primeiro bote, mano A cobra não me atacou, velho No primeiro bote Velho A cobra deu uma mancada feia aí com nós Bom galera, essa localização aqui É uma localização bem complicada Por quê? Porque ela tem um sisteminha aí Totalmente peculiar A sede cai muito rápido A fome cai rápido Cai tudo rápido Só não cai Só não cai a vida, né? Se você não morrer pra nenhum bicho Mas do resto cai tudo, cara Bom, eu tentei fazer Deixa eu ver se a cobra não tá vindo, né, mano? Eu tentei fazer vários tipos de itens aqui Antes de lançar para os consoles, né? Tentei buscar informações Tentei fazer de tudo E hoje nós vamos pôr isso em prática, né? Tudo aquilo que a gente buscou aqui A gente vai tentar fazer em prática, né? O pessoal tinha até falado Você vai trazer uma série bacana? Como é que vai ser? Mano, não sei Vai depender de vocês A meta desse vídeo aqui é 100 likes Será que a gente alcança essa metinha aí? Vocês conseguem, né? Eu sei que vocês conseguem dar 100 likes aí Eu tô pegando bastante madeira Bastante itens aqui, pessoal Por quê? Porque eu quero Deixa eu ver aqui Bom, pessoal Eu quero fazer Vamos continuar aqui para vocês entenderem Eu quero trazer algo bem bacana Informações para vocês Não somente gameplays aleatórios Porque normalmente o pessoal traz o gameplay E sem muita informação Eu quero trazer o new útil agradável Que no caso seriam os gameplays Junto com a informação para vocês, tá? Olha, cara Tem cristal aqui, ó Cristal, mano, ó Localização de cristal, velho Para quem está afim de vir aqui nessa área aqui Tem uma localização de cristal top aqui, velho Bom, deixa eu ver aqui Aqui tem água, mano Eu já vou vir aqui para tomar uma água Por quê? Porque a minha água está caindo muito rápido, mano Está caindo demais Mas rápido demais mesmo, tá ligado? Deixa eu ver aqui Pronto Vou pegar alguns itens Pegar metal também Vai, mano Bate aí, cara Pronto Metal já pegamos E agora é só voltar para a base? Não Vamos pegar mais um pouquinho de item aqui, cara Vou pegar mais item aqui Vamos pegar mais item aqui Porque a gente Agora eu vou Agora eu vou fazer O portão rapidão aqui Deixa eu ver aqui Mais dois portões E assim a gente só vai conseguindo fazer os itens Mano Oi, Stego Fica aí, cara Não quero problema Só vim aqui para farmar e conseguir item, tá? Ok? Fique tranquilo, meu jovem Bom, pessoal Vamos voltar lá para a base Vamos fechar lá o portão E vamos ver se a gente acha Quem sabe é um piteiro Bom, pessoal Deixa aí Mano Que bicho chato Esse zangão, mano Bom, pessoal Deixa eu ver aqui Olha lá Aquele enforcer ali Enche o saco, hein Bom, vamos lá Vamos voltar Vamos sair fora daqui E vamos voltar para a nossa base Vamos terminar lá O que a gente começou Bom, como eu havia dito Eu nunca domei uma tapejara, velho A primeira vez que eu tentei Aí não sei se era daquela forma Que vocês viram lá Eu jogando a bolhadeira no pé E prendendo Eu acho que não é, né, mano Ela é um pouco mais resistente Do que o normal, né Então a gente tem que fazer Um sisteminha bem bacana Para estar domando ela Mas a intenção é domar Um bicho voador Eu quero um bicho voador Independente do que seja Pode ser tapejara Pode ser piteiro Pode ser a coruja do gelo Pode ser o que for Mas o importante que seja Bichos aí Que a gente vá utilizar Para a nossa Utilização no farm, né Bom, deixa eu colocar aqui Esses portões aqui Pronto Deixa eu tirar isso aqui Só para a gente ter um pouco Mais de visão Bom, pessoal Isso aqui é só para quebrar o galho, viu Vem falar para mim Mas esses portãozinhos Não aguentam nada, mano Não, calma, cara Isso aí é só para ajeitar o esquema Bom, vou colocar tudo aqui Depois a gente vai ver O que a gente faz ali Vou mostrar para vocês A terra de ninguém A terra de ninguém Onde não tem ninguém Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Bom, aí ó Já dei uma fechada boa Pelo menos aqui a gente já está Um pouco mais seguro, tá, pessoal Então o que eu vou fazer agora Vamos tentar Domar alguma coisa Vamos Para já começar o gameplay bonitinho Bom, vamos lá O que nós temos aqui Eu tenho aqui a besta Tenho aqui madeira Cristal Metal Posso colar já o metal ali Para ir queimando Enquanto a gente vai fazendo Os outros itens Deixa eu tirar isso aqui Bom, já temos todos os itens aqui Vou completar as madeiras ali Já temos 100 madeiras E tal Está de boa Deixa eu ver se eu consigo fazer um Um amochê fariso aqui Couro e pedra Falta algumas pedras Para a gente estar utilizando Bom, pedra a gente vai ter ali fora Para a gente estar fazendo narcótico Com certeza a gente deve ter narcótico Para estar fazendo suficiente Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Caraca, velho Onde é que temos pedra? Ali, ali na frente Temos pedra Pedra cor a gente tem lá Tranquilo Qualquer coisa Se aparecer aquela cobra A gente mata Aí, ó Ela está aqui do meu lado Onde é que ela está? Pronto Ah, mano Você é louco Pronto Coro a gente tem Conseguimos coro Agora vamos pegar pedra Vamos pegar pedra E fazer Os mortais ali, né Para a gente estar Boa Vamos voltar para a base E já vamos atrás De alguma coisa interessante Bom, esses drones Eles ficam marcando a gente Conforme a gente vai passando Próximo deles Eles marcam Para atacar Aguentando a nossa posição Para alguns bichos Estarem atacando a gente Que no caso Seria aqueles bichos Cadê ele? Cadê ele? Ah, ele está ali Ficou louquinho, cara Bom, deixa eu ver aqui Vou fazer só uma, galera Por enquanto Só para a gente Deixa eu ver aqui Esperar essa carne estragar A gente já coloca ali também Deixa eu só fazer aqui Um negócio aqui Para a gente já estar deixando No jeito Você coloca aqui, ó Meat Olha, ele está caguetando Olha aqui esse safado, mano Olha lá As carnes já foram todas para cá Temos 70 carnes aqui Alguns itens Daqui a pouco estraga tudo, pessoal Aí fica mais fácil Temos carne estragada aqui Deixa eu ver Tem mais algum item aqui Se tiver mais carne estragada Mais narco barrel A gente já pega tudo Tem mais carne estragada ali, ó Boa É só colocar aqui Fazer as nossas flechas de narcótico E ir atrás de alguma coisa De proveito para a gente Mano Vamos ver se a gente já liberou Também os combustíveis, né Narcótico Temos aqui Dá para fazer 34 Não dá para fazer muita coisa Devido ao problema aí Que a gente tem De perca de itens Olha, perca de itens, cara O tio Metair está falando bonito, né, mano Deixa eu encher esses armados de merda mesmo Depois a gente Pronto Já está tudo cheio aí Deixa esses armados aí Vamos ver o que a gente tem aqui Será que Eu tinha feito flecha, cara Eu não sei Eu acho que eu morri E perdi as flechas, mano Se eu não estou enganado A flecha Deixa eu ver Eu acho que é palha Deixa eu ver o que que faz Para fazer a flecha Daí a gente já faz as flechas aqui É palha, fibra e sílex Ó, fibra Deixa eu ver aqui Tem mais nada aqui, cara Ó, sílex Vamos fazer aqui Pegar todos os itens necessários Mais um pouquinho de fibra Pronto Vamos ver quantos Dá para a gente fazer de flecha aqui A gente já faz as flechas necessárias E já começa A ver o que a gente vai fazer Dá para fazer 400 flechas, mano 200 flechas está bom Deixa eu ver aqui Eu vou colocar um pouquinho mais De dano de combate aqui Boa E a gente só está subindo De level, mano Vou pegar esse item aqui Vou colocar aqui Olha lá, algumas flechas aqui Vamos fazer as que dá para fazer E já vamos atrás de alguma coisa Sim, vamos atrás de alguma coisa Só que daí eu vou ter que mudar as flechas Não vai dar tudo o que eu preciso Não precisa de 100 Então é só eu pegar aqui Limpar a fila de fabricação Ela para Aí a gente vem aqui E coloca aqui Para fazer mais algumas Aí agora a gente vem aqui E só muda A nossa A nossa arma Agora, galera É o seguinte A gente precisa de um bicho voador Correto? Sim, correto E agora a gente vai atrás de um bicho voador Que é o que a gente está precisando mais Bom, infelizmente Como eu só vou Ah, agora foi 23 flechas Temos 23 Não sei se é o suficiente Mas vamos atrás Bom, agora Agora vai ficar meio difícil Pessoal Estou olhando aqui no mapa Não tem nada de bicho voador Caraca, velho Está difícil, hein Essa extinção Olha só a treta Olha a treta ali, mano Olha o louco, mano Olha o Enforce Ah, mano Você é louco? Aqui não Nossa, mano Olha Deu umas pancadas nervosas Errancou bastante vida Olha lá De 700 Errancou 100 de vida Eita lasqueira Aí, galera Qual que eu falei para o céu Se esfarma Ele dá item E dá ainda A situação aqui Para você estar fazendo ele Deixa eu ver que level que é Fabricação restante 71 Não sei o que Tech Eu não sei, cara Eu não tenho level Ah, level 35, pessoal E eu não sei Isso aí, ó Pode ser fabricado Tech Replicator Quer dizer Dá para a gente fazer No Tech Replicator Mas não dá para fazer No nosso inventário Então ferrou, né Então basicamente A gente está ferrado E tem Olha só Lá no canto Está vendo? Lá Tem um piteiro lá, mano Oi, tudo bem? Tem um piteiro lá, mano Tem um coisa aqui Tem um ursinho ali E vamos, cara Vamos que vamos Vamos que vamos Tem um terminal ali Tem um raptor ali Chega aí, Raptor Vamos trocar ideia Porque é eu e você, mano Boa Isso, se vira aí, mano Olha só o que eu fiz, mano Ah é? Então você vai ser domado, mano Já acabei pegando ele Sem querer, mano Vai tomar na cabeça Vamos ver Vai morrer, vai morrer Morreu Deu nem nega, mano Vai morrer, morreu Morreu mesmo, cara E eu quase morri também, pessoal Dá uma olhada ali E eu tentando pegar o piteiro Esse filha da mãe Vem me encher o saco Filha da mãe, cara E agora? Perdi o piteiro Perdi o piteiro E estou morrendo Estou com sede Está uma desgrama Esse mapa, mano Ô mapinha, viu? Esse mapinha aqui Não é para qualquer um, não, cara Eu não estou gostando desse mapa Eu não gosto desse mapa Vou comer um pouquinho aqui Só para aumentar a nossa vida Aqui, mano Depois a gente vê o que a gente faz Caraca, velho Onde é que está o piteiro, mano? Aquele piteirinho lá Arrebentou comigo, mano Piteiro, cola aqui, mano Nossa, mano Sério, velho Sério que o piteiro vazou, mano Daqui? Sério que ele foi embora? Sério que ele me abandonou? Eu vou pegar bastante água Bastante coisa aqui E vamos comer Depois a gente vê o que a gente faz Espera aí, pessoal Bom, vou jogar isso aqui fora Isso aqui Vamos comer isso aqui Só para dar uma ajeitada A vida está subindo Sanguinho está vindo Aumentar um pouquinho mais Dano de combate E vamos que vamos, mano Bom, não sei se vocês viram, pessoal Não tem água ali na frente E eu estou morrendo Tem água aqui embaixo Tem água aqui embaixo Bem pouquinho, mas tem Olha a água aqui, cara Bom, temos água aqui Cara, eu tenho que fazer Uma base Próximo da água, mano Lá onde é que eu fiz Não vai dar muito, muito Correto, não Olha o outro Enforced, mano Eu não entendi Por que que eles estão Me atacando Mas tudo bem Mas eu vou matar ele, mano Partiu matar Enforced Chega aí, mano Caraca, mano Eu só estou colendo aqui Enforced E eu não sei nem se eu vou conseguir fazer Mas tudo bem, né Ele quase me matou, mano Ele quase me matou E agora eu estou me afastando Da minha base Nem sei onde é que é Mais minha base, mano Não tem pter Não tem nada Tem água ali embaixo Achar a vontade Vou voltar para a base, galera Infelizmente Nossa missão De domar um piteiro Falhou, mano Sinto muito Aí não vai dar, não Nossa vida já está no berro Nós não temos Recursos suficientes Mas para estar fazendo Mais dada Temos água ali embaixo Mas não temos o piteiro E o piteiro Pá Vazou, tá ligado? E eu deveria ter matado Aquele safado Desse bicho aqui Antes dele vir me atacar Porque vocês viram O piteiro estava na minha mão Era só prender ele Mas acabei prendendo Esse bicho otário Vamos lá Deixa eu dar uma olhada Para cá Para lá Não tem nada Tem um ursinho ali É, pessoal Eu vou ficar devendo Uma domesticação No primeiro vídeo Mas Teremos mais vídeos Pode ter certeza Teremos muito mais vídeos Tem um piteiro ali voando Se porventura Esse piteiro For algo Que vale a pena A gente pega Vamos A última tentativa Ele está descendo Isso daí é muito importante Se ele está descendo Quer dizer que ele pode Ser domesticado sim Ó Você descobriu isso aí Sozinho, Beto? Ah, mano Outro enforcer, velho Ô, mano Esse enforcer Está quase matando eu, velho Deixou Deixou eu quase morto, mano Ah, piteiro Tu vai valer a pena, mano Noventa e cinco Está bom, mano Boa Vou deixar ele à vontade Aí, mano O que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele Vou pegar aquele Estego ali na frente E meter Prime ali, mano Tinha um estego Aqui, não lembra? Não sei se vocês Estão lembrados Aqui, ó Oito Prime, mano Vamos voltar lá E vamos ver Qual é que é, mano Level noventa e cinco Vai dar pra subir Level rapidão Então, vamos lá E vai dar pra subir E vai dar pra subir Nossa, mano, a fome dele tá caindo muito devagar, velho. Deixa eu ver aqui. Ah, tem que liberar também o bagulho do piteiro, né, mano? Domou. Piteiro, ó. Vamos lá. Cadê a célula do piteiro, mano? Caraca, velho, tá difícil, hein? Célula de espino, célula de coisa, mas de piteiro não tem, é isso? Vamos ver aqui, célula pterodont. Hum, se eu não tô enganado, é 35 level, né, pessoal? Deixa eu ver aqui o trapdoor. Antigamente a gente escrevia aí, aparecia, né, mano, o bagulho. Agora não aparece mais não, velho. Aqui, ó. Vamos ver se eu tenho os itens já pra tá fabricando. Qualquer coisa, a gente já fabrica já essa cela rapidão, mano. Precisamos de kitina. Kitina, kitina. Level 142, mano. Isso é louco. Segue eu aí, tio. Segue eu aí. Tem lá na base esses itens aí. Bom, domamos um piteiro chique, mano. Tem bicho na nossa base lá enchendo o saco. Não é, dá pra vocês verem. E eu já tô com sede de novo, mano. Só que agora vai facilitar a nossa vida, né, mano? Para aí, mano. Vamos lá. Deixa eu só fazer essa cela, mano. E guardar esse bichinho aqui por aqui mesmo. Bom, galera, eu fiquei meio quieto porque foi que nem eu falei pra vocês, mano. Eu tô meio ativo aqui, tá ligado? Enquanto já temos uma cela. Boa, pessoal. É só pôr a cela agora e só alegria, mano. Aí, pessoal, estamos aí tranquilamente, mano. Dá uma olhada aí pra vocês verem. Deixa eu colocar aqui passivo. Colocar aqui passivo. Ah, mano, você é louco. Agora temos um piteiro, mano. Aí, ó. Temos um bicho voador logo no primeiro episódio. E agora a gente pode vir aqui, ó. Tomar água sossegada. Aí, ó. Já bati no piteiro ali. O bicho já pegou, mano. Vamos ver aqui como é que ele tá aqui. Já tô de boa. Ele já tem level pra subir. Vamos subir alguns levels dele. Peso. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, aquele favorito. Se inscrever no canal do Timberta. Tamo junto, é nóis. Valeu, Betar Game. Com mais vídeo pra vocês. E fui.